Uh, 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 uh Sonho da novinha é tomar piroca Vai começar, vai começar meninas Sonho da novinha é tomar piroca Caralho assim o bode não resiste Toma piroca na boca, toma piroca na xirocana Toma piroca na boca, toma piroca na shot O sonho da novinha é tomar piroca O sonho da novinha é tomar piroca Toma piroca na boca, toma piroca na shot Antria Mendes botou o vilão na sua vagina E tu gostou, foi da socadinha menina E nós botou o vilão na sua vagina E tu gostou, foi da socadinha menina E nós colou no baile funk com a novinha Que nos mostrou, se é um tanto quanto Safadinha arrastando pra treta Disse que tinha 17, ficou de joelho E representou no boquete E nós achou maneiro Porque ela não ligou pra nada E assim de joelho Foi meia hora de mamada E assim ficou de quatro Manteve a boa disciplina E falou pros menino Acaba aqui com a minha menina E eu botei Meu vilão na sua vagina E tu gostou, foi da socadinha menina O sonho da novinha é tomar piroca Vai começar, vai começar meninas Sonho da novinha é tomar piroca Toma piroca na boca Toma piroca na boca André Mendes botou o pilau na sua vagina e tu gostou Oi da socadinha menina e nós botou o pilau na sua vagina e tu gostou Oi da socadinha menina e nós colou no baile funk com a novinha que nos mostrou Seu tanto quanto safadinha arrastamos pra treta Disse que tinha 17, ficou de joelho e representou no boquete Nós achou maneiro porque ela não ligou pra nada e assim de joelho Foi meia hora de mamada e assim ficou de quatro Manteve a boa disciplina e falou pros menino Acaba aqui com a minha menina e eu botei Meu pilau na sua vagina e tu gostou Oi da socadinha menina André Mendes botou O pilau na sua vagina e tu gostou Oi da socadinha menina E aí Esse é o Manu Vitor Lima É o terror do Youtube É nóis O que é 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 Obrigado.